Eu sou o You Guys, Marcelo Dutra, falando aqui diretamente da Wave, a imersão linguística, e hoje eu estou passando para deixar aquela dica especial sobre elemos. Elemos, eu selecionei quatro diferentes elemos aqui para a gente tratar hoje, que são muito interessantes e as quatro estão falando sobre dinheiro, tá? Se a gente traduz as palavras ao pé da letra nesse sentido, a tendência é que a gente o faça de forma equivocada. Então, a gente precisa aprender isso e, compreendendo o ensinamento, colocar isso em prática para poder reter, tá ok? Então, vamos falar de dinheiro. E sobre dinheiro, a primeira que nós temos aqui é Be Broke. Be Broke, que literalmente quer dizer está quebrado. Então, se você está sem dinheiro, you are broke. Quando a gente coloca isso em uma frase, é importante que nós conjugamos o verbo to be. Eu sei, o famoso verbo to be. Mas, mas, não é tão difícil assim. Pense comigo, o verbo to be possui apenas três variações. Três variações, eu entendo. Na escola, muitas vezes, a gente fica um ano e meio falando sobre o verbo to be e não aprende. Vai aprender apenas três variações, eu sei. Mas, é muito simples. Quando você estiver falando de você, para conjugar o verbo to be, você dirá I am, ok? E isso quer dizer eu sou ou eu estou. Então, tem essa variação porque a mesma palavra em inglês pode significar várias coisas diferentes. Não que isso não aconteça no português. Por exemplo, manga. Pode dizer a manga da camisa ou a manga que você come. Mas, em inglês, isso acontece mais frequentemente. Então, a palavra, o verbo to be, significa ser ou estar. Eu sou ou eu estou. Então, se eu disser I am Marcelo, você entende eu sou Marcelo. Ou então, I am at wave, eu estou na wave. Beleza? Acho que deu para entender, né? Quando você diz I am broke, quer dizer eu estou quebrado, estou sem dinheiro. Tá bom? O segundo que nós temos aqui, make hands meet. Quando você trabalha e luta e corre atrás para poder pagar as suas contas, o que você está fazendo é you are making hands meet. O verbo aqui é o verbo make. Você está lutando, correndo atrás, fazendo o seu para chegar no final do mês e pagar as suas contas. Isso chama-se make hands meet. É o trabalho que você exerce para alcançar esse objetivo. O terceiro que nós temos aqui é get by, que é literalmente sobreviver. Significa sobreviver. Eu entendo que a palavra get significa, nós temos uma página e meia de tradução para ela e nós temos a preposição by, mas a junção de ambas, get by, significa sobreviver. Então, quando você faz o suficiente para sobreviver, o que você está fazendo, you are just getting by. Você está só sobrevivendo. E olha, se isso está acontecendo contigo, a gente precisa alterar isso daí. Talvez um pouquinho mais de conhecimento na área financeira vai te ajudar. Tá ok? Quarto ponto. Cut corners. Cut corners. Quando a gente fala em cut corners é quando nós precisamos, aí quem sabe, né, se você está só getting by, talvez você precise de cortar algumas coisas dos seus gastos. Talvez você esteja comendo muito fora ao longo do mês, talvez você esteja gastando muito com entretenimento. Não que isso seja ruim, mas às vezes pode ser que haja uma necessidade de vulnerar um pouco mais as coisas. E aí, o que é que você vai cortar da sua vida? Cut corners significa isso. Cortar aqueles gastos para que você tenha um melhor rendimento no final do mês, ou um melhor fechamento no final do mês, do dinheiro arrecadado. Tá ok? Então, só recapitulando aqui, be broke, quando você está quebrado. Make ends meet, quando você luta para conseguir pagar as suas contas, você vai ao trabalho, corre atrás para fazer isso, you're making ends meet. Get by, quando você está fazendo o suficiente para sobreviver. E por último, cut corners é tudo aquilo que você pode cortar no seu orçamento para ter uma melhor condição financeira no final do mês. Ok? Fica aí a dica de hoje sobre erinos. Na próxima a gente se vê. Um forte abraço. Take care. Bye, bye.